Numa cerimônia concorrida na manhã desta segunda-feira, dia 9 de setembro, foi aberta a 13ª edição da tradicional Fene Coopa, Feira de Negócios e Integração da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, Coopa. O evento acontece até o dia 11 de setembro em patrocínio e em todas as unidades da região, Coromandel, Serra do Salitre e Ibiá. O prefeito Deiró discursou na abertura do evento. A minha presença aqui hoje, meus amigos, além de ter um coração cooperativista, é acima de tudo para desejar com orgulho que essa cooperativa possa voltar e vai voltar sim a ser uma grande empresa, uma empresa sólida. O padre Eduardo abençoou o evento e as instalações. A bênção de Deus não é algo mágico, algo instantâneo, mas a bênção de Deus é o próprio Deus nos ajudando a compreender cada situação da vida com um olhar mais externo, com um olhar de busca de santidade das nossas atividades. Então vamos pedir que Deus possa abençoar esse evento, todas as pessoas que se empenham e trabalham nesse local de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Fênico Opa vem celebrar no novo momento da cooperativa. Segundo seu presidente, Fausto Amaral da Fonseca, após dois anos de muitas lutas e desafios, a Coopa está em um novo momento. Pois é, na sua expectativa é muito boa, um trabalho de preparação de três, quatro meses, que tem uma equipe grande trabalhando nisso, não só de funcionários da cooperativa, mas de fornecedores também, assessores. Nós temos 60 empresas que estão nos ajudando a cumprir essa meta de fazer uma feira que seja a altura do nosso produto. Certamente que estamos saindo de uma fase complicada da cooperativa, e vamos saindo de tudo, mas vai ser, das três últimas, vai ser a melhor feira, com certeza, e daqui pra frente ser melhorando mais para que o produtor tenha um atendimento que espera da sua cooperativa, que é a compra de insumos, de serviços, a preço, pontos, taxas adequados, para que eles possam ter uma posição de produção melhor lá na sua propriedade. Então, eu estou feliz, uma expectativa boa, que será uma feira bem melhor que as duas últimas, principalmente, dando um tamanho maior, de qualidade melhor. É um evento, primeiro, que ele vai ter uma quantidade de serviços e produtos mais diversificados. Vai ter condições também de comercialização, de negociação melhor, e está mesclado com a série de informações que eu estou trazendo, especialistas de várias áreas, desde da área ambiental, da área de segurança, até tecnologia de produção, e mais também, na área de café, leite, mercado, cooperativismo, para as mulheres, palestras e debates sobre o trabalho das mulheres, o papel das mulheres na produção de pecuária, ou seja, além dos negócios de hoje, não vai ter informação para o pessoal de campo, para os nossos produtores, para os nossos associados, para que eles possam fazer uma reflexão sobre as suas vidas, sobre o processo de produção, e como melhorar a sua condição de produção na propriedade. Esse momento aqui, quero cumprimentar meu amigo Sanarelli, esse grande entendedor da arte de divulgar. Estamos aqui prestigiando essa abertura da FENICOP, com o meu lado, com o nosso secretário de Agricultura, ou de Erlei, para dizer a cada um dos nossos cooperados, a importância do trabalho de estarmos aqui. Estou muito feliz de estarmos aqui, mais uma vez, fazendo esse trabalho, como cooperado e, acima de tudo, como prefeito, para trazer o compromisso. O Dirlei tem muito, tem feito um brilhante trabalho lá, o Dirlei, na distribuição do nosso calcário, mais de 7 mil toneladas de calcário esse ano, colocado aos nossos produtores, mais de 10 mil toneladas de gesso, enfim, a Secretaria de Agricultura dando todo o suporte para os nossos pequenos produtores rurais, para o trabalhador rural, que realmente vivem da terra. E hoje aqui, isso mostra essa parceria de mão dupla com a cooperativa, porque a cooperativa, na verdade, a grande massa dela é realmente dos pequenos produtores, produtores menores. Então é uma satisfação enorme quando nós dispomos de uma secretaria que atua, que faz o produtor com máquinas agrícolas, horas de máquinas sendo dispensadas. E você que foi presidente da cooperativa, Naderói, hoje vinha na cooperativa, voltando aos trios da sua época, com a época áudio. Muito bem lembrado, Sanarelli, você colocou, nós passamos uma época áudio, fizemos muito, as dificuldades financeiras, como eu disse para o Fausto aí mais cedo, são muitas, mas graças a Deus, está no caminho certo. Não vai ser fácil, mas com dificuldade eu tenho certeza que nós vamos aprender com os erros passados e fazer mais. Obrigado ao prefeito, onde o rei secretário também é presente. Muito bem, a satisfação da Secretaria Municipal de Agricultura participar da FENICOPA, como braço importante, parceiro, e sobretudo trazendo para dentro da FENICOPA, na quarta-feira, a reunião do nosso CMDRS, que é o Conselho Municipal de Envolvimento Rural Sustentável. Oportunidade que a gente aproveita da grande audiência aqui do Patrocínio Online para reforçar o convite a todas as lideranças comunitárias rurais aqui do município de Patrocínio para estarem conosco nesta quarta-feira, às 13 horas, aqui dentro da FENICOPA, para a gente fazer o nosso tradicional debate, a reunião tradicional do CMDRS aqui dentro da FENICOPA. Ainda se prestigiou o evento com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Valtinho. Bom dia, bom dia a todos os acompanhantes do site Sanareme. Nós estamos aqui na 13ª edição da FENICOPA, né? Todos sabem a fase que a cooperativa passou nos últimos três anos, e agora com a direção do FOSCO, do Maurício Cunho, e toda a sua diretoria, vem se alavancando e começa já a mostrar resultados. Então desejamos sucesso na FENICOPA, que possam fazer bons negócios, e que a cooperativa possa, daqui para frente, tomar novos rumos e que todos os associados da cooperativa possam estar voltando, aqueles que deixaram a Copa, possam estar voltando, para que a Copa possa alcançar um patamar maior. Mais de 40 expositores com condições de negociações muito especiais para atender aos cooperados e parceiros que sempre acreditaram na Copa, estão contribuindo para a realização da 13ª FENICOPA. E também haverá uma programação especial de palestras diversificadas e de interesse geral do produtor rural com entrada gratuita. O evento acontece na antiga loja agropecuária, na Avenida Dom José André Coimbra. Para nós é extremamente importante, viu, Sandarelli? Porque há 13 anos a gente participa também, e essa parceria com a cooperativa e com os cooperados é excepcional, tanto por ambas as partes. Na feira especial a gente faz uma condição muito diferente, muito diferente para o cooperado. E é bom para ambas as partes, muito bom. Fala um pouquinho sobre a Leite Course. A Leite Course, a empresa está fazendo esse ano 20 anos, ela trabalha hoje em dois segmentos muito bem definidos, que é a área de ordenhadeira mecânica, produtos para ordenhadeira, alta tecnologia na parte de equipamentos para leite, conforto animal, e também na área de inseminação artificial. Ou seja, a parte tecnológica dessas duas áreas, e tem dois parceiros muito fortes, e um é a Delaval, que é uma empresa de mais de 100 anos, e agora iniciando uma parceria muito forte na parte de SEMEM também, que é a GEMX, que é uma empresa norte-americana, uma cooperativa da CRI. Então nós estamos juntos aí, iniciando essa parceria, inclusive aqui na Felicópolis. Sim, somos parceiros desde a primeira edição, quando foi o piloto, e temos uma grata satisfação de estar presente aqui, mais este evento. E a Floema, sim, na área ali, cada ano que passa a gente acaba crescendo um pouco, sempre do lado do agricultor, sempre do lado do nosso cooperado, e parceiros, parceiros como sempre. Qual que é o seu emprego? A Floema é uma indústria de fertilizantes foliares, produtos para fertilização, e há dois anos para cá, nós estamos com a linha de organo-minerais também, que são produtos com teor altíssimo de matéria orgânica e produtos granulados. É uma grande diferencial nossa aqui hoje. Tarefa incrível, né? Tarefa incrível, né? Tarefa incrível, né? Tarefa incrível. Tarefa incrível. Eu acho que é um momento importante Eu acho que é o renascimento da nossa Copa Da nossa cooperativa Onde vive o seu cooperado Eu acho que a gente está com esse começo Com essa finicopa A gente vai fazer vários negócios Vai proporcionalizar os cooperados A realizarem várias compras Com preços atrativos Eu acho que é um momento interessante De recuperação da nossa Copa Que gera vários empregos e patrocínio E consequentemente gera grandes impostos Aqui para a nossa cidade E ser investido por nossa cidade A Inova também é presente A esse grande evento da cooperativa do Grupo Clare É o nosso nome Guilherme Que fala do sucesso da FURA E da participação da Inova É o segundo ano que nós participamos Em parceria com a cooperativa Esse ano nós estamos Além de fertilizantes, de adubos Nós também estamos inovando Com a Santa Helena Sementes E aí em Nova Fala um pouquinho sobre a empresa Nova é uma empresa de dois anos Três sócios Eu e o João Renato O meu choro Onde o foco maior nosso É trabalhar com a parte fertilizante Com a parte agrícola Defensivos Nós temos uma filial em Guimarães Já que também Nós inauguramos em janeiro Um sucesso E lá nós não temos a parte pecuária Só aqui em patrocínio Mas o foco maior É realmente a parte agrícola Qual o diferencial da empresa? O diferencial da empresa É trabalhar com produtos de qualidade Com custo acessível ao produtor rural Muito obrigado Aproveitar e falar com o João Renato também O João Renato Que é diretor do negócio Sócio do Combinado Fala um pouquinho pra gente Dessa empresa Dessa empresa Em pouco menos de dois anos Empresa expandida Muito hoje em Guimarães E com o ano de sucesso Esse é isso Anarela A nossa empresa Hoje nós estamos presentes Em patrocínio E desde janeiro Nós estamos na nossa filial Guimarães Pra atender os produtores Também daquela região E aqui na Felicópola Nós estamos presentes Aqui em parceria Com a Santa Helena Santa Helena Sementes Pra fazer essa Restribuição da semente Com preço muito atrativo Aqui pra feira E temos também Alguns outros produtos Temos também O glifosato E estamos na eminência Também de conseguir Uns preços excelentes Em fertilizantes E a nossa expectativa Que é muito boa Fomos convidados Pela diretoria da Coopo E estamos aí Para colaborar E tentar fazer o melhor Para o produtor rural Renato E para o terreno O que é a Inova Que é a Inova A Inova Hoje Através De nossos parceiros Nós estamos Provisando pra esse ano Toda a linha A linha completa De adubos Calcários Gessos E também Sementes Defensivos Esse ano Nós vamos atuar Muito forte Já Fizemos boas parcerias Na linha de defensivos E Em geral Mercadoria em geral Nós temos Nossa loja Aqui em patrocínio A gente atende Com produtos veterinários Guimarães Só agrícola Deu todo o mito Para atender O produtor rural Um dos estandes Mais visitados Da 13ª Fenicoopa É o da NSEG Empresa de Segurança E Serviços Do empresário Rafael Gonçalves A empresa Além da venda De equipamentos E serviços De segurança Oferece também Internet via satélite Que pode ser instalada Tanto na cidade Quanto na zona rural A maior demanda É da zona rural Já que as propriedades Rurais Atualmente Funcionam como empresas E precisam de internet Para dar seguimento A diversos negócios Desde o fechamento De parcerias Escoamento Da produção Serviços bancários E contatos Com fornecedores E exportadores Além disso Também É ideal Para sítios E chácaras Onde as pessoas Nos momentos de trabalho Ou lazer Podem utilizar o serviço Na Fenicoopa Promoção de instalação Nunca está conectado Porque hoje As fazendas São empresas Então hoje A Amseg Juntamente com a Hilx Que é uma empresa Norte-americana Hoje está trazendo Essa solução Para o patrocínio Se você é produtor Está com dificuldade De se conectar Tem necessidade De colocar um Wi-Fi Para vocês Aí na fazenda Não deixe de nos procurar A gente está com o stand Aqui na Fenicoopa A gente vai estar Aqui nos dias 9, 10 e 11 A gente vai estar Todo o horário da feira Pronto para tirar dúvidas Se você quiser Também Estar colocando Equipamentos Na parte de segurança Também usar Essa internet Para dar mais segurança Para a sua fazenda Vem aqui Tira dúvida Faz um orçamento Para a gente A gente hoje Está oferecendo Todo tipo de equipamento Hoje por exemplo A gente tem A internet rural E ela É uma antena Parabólica Virada via satélite Então tecnologia Via satélite Hoje a gente consegue Colocar Essa internet Em qualquer localidade Da região De patrocínio Triângulo mineiro Alto Paranaíba O custo Super legal Você tem um Wi-Fi Pode colocar Celulares estáveis E computadores A gente vem também Trazer a parte De CFPV São câmeras de segurança Hoje também Se você quiser Usar a internet Atrelada Aos equipamentos De segurança É o essencial Para vocês Monitorarem A distância Ver gravações Ver as imagens Ao vivo E hoje também A gente está trazendo A parte de alarmes Então hoje A gente consegue Fazer um monitoramento Rural 24 horas Além disso Você tem Pelo aplicativo De celular Você consegue Armar Desarmar Sua central De alarme Você tem N tipos De sensores De alarme Para proteger Não só Os seus implementos Agrícolas As coisas Da fazenda Mas também Dentro da residência Da sete Então procura A gente Aqui na Fene Copa Meu nome é Rafael E na Fene Copa A gente está com um preço Bem legal Para a feira Então assim A instalação Completa Já com deslocamento Mão de obra E todo o equipamento Quem vier aqui Na Fene Copa Vai adquirir Esses produtos Por apenas R$99 Então você vai pagar R$100 Para ter tudo Instalado Já funcionando E aí a gente Está colocando Uma promoção Na velocidade De 10 MB De download De velocidade Então você vai conseguir Navegar E mandar larga Por apenas R$169,90 Por mês Quer dizer O preço De uma estrutura De telefone Pois é Vem em conta Só na Fene Copa Procura a gente Vem aqui Negociar Temos kits Também na parte De segurança Como mostrei Para vocês Específicos Para a área rural Com descontos Na Fene Copa Não deixe de visitar Viu? 9, 10 e 11